gente é mais ou menos assim tá queimando aí aqui tá queimando muitas suculentas estão sentindo muito essa mudança brusca do sol cada ano que passa tem ficado mais escaldante mais quente então nem todas as plantas resistem e porque elas não resistem que a gente pode fazer para minimizar esse sol né ou melhor para minimizar esse cultivo em sol pleno então quais as plantas que eu devo deixar mais tempo no sol quais as plantas que eu tenho que ter um cuidado maior se você gosta desse tipo de vídeo se você tem essa curiosidade ou melhor essa necessidade vem comigo eu sou a rose morais e esse é o canal rosa de pedra suplenta já sejam muito bem vindos se não é inscrito já se inscreva e se é inscrito já deixa aquele like para ajudar o canal e fortalecer nossa equipe bora lá gente tudo bem com vocês como eu disse estou aqui no interior na casa da minha mãe para fazer um vídeo para vocês falando sobre suculentas e esse sol pleno que está pleníssimo até demais a gente gosta de sol mas ele veio com toda a força né foram muitos pedidos por sol então para começar o vídeo antes de começar o vídeo minha gratidão a todos vocês muito obrigado todos aqueles que têm orado aqui por pela minha irmã que está passando por um processo muito difícil e eu tô aqui no interior justamente para poder ajudar no que for possível né a família minha mãe mas eu sei que isso vai passar e logo logo tá todo mundo bem se deus quiser então fica aqui meu meu muito obrigado a todos deus abençoe cada um de vocês e estamos juntos gente vamos falar um pouquinho aí tem muita gente perdendo suculentas né que estão queimando plantas adaptadas plantas que estão chegando e ninguém está entendendo muito né então o que acontece cada ano que passa a gente tem uma mudança de temperatura isso tanto para o inverno quanto para o verão o inverno está ficando frio bem frio né que foi a gente teve algumas situações no ano passado e esse ano o inverno veio para o verão veio para falar que a gente está fazendo tudo errado e a nossa camada de ozônio está ali está sofrendo então vamos sofrer todo mundo junto é mais ou menos isso né infelizmente a gente tem que mudar a nossa concepção a nossa consciência das coisas para que isso melhore mas vamos lá então como que a gente pode fazer para amenizar as perdas as queimadas das nossas suculentas né primeiro quem tem condições de colocar um sombrite é uma excelente opção né um telhado também aquele telhado transparente ajuda muito eu estou tendo esse processo lá em casa está funcionando muito não está queimando as plantas elas estão estressando de forma positiva mas nem todo mundo tem essa condição né gente então vamos trabalhar em cima das condições de todo mundo aqui minha mãe não tem sombrite ou ela deixa na sombra ou ela deixa no sol pleno então as suculentas como eu identifico que elas estão queimando por exemplo essa daqui é uma cd velha da alideio eu a trouxe na semana passada ela não estava adaptada e quando eu olhei estava despencando tudo não sei se vocês notam mas lá embaixo olha as folhinhas todas queimadas então era uma planta que não estava adaptada veio e ficou num lugar onde pegou uma incidência de sol muito maior então os cuidados que a gente deve ter principalmente são com as plantas que têm as folhas finas então que como que eu devo proceder quando eu recebo uma planta dessa na minha casa essa planta ela foi desenvasada ela passou por um processo de de ficar condicionada numa caixa até a chegada na sua casa vai chegar muito desidratada e totalmente desadaptada ao cultivo que ela estava antes então você tem que fazer essa adaptação adaptou antes eu fazia o que deixava duas horas duas horas e meia duas horas e cinquenta três horas então é um processo lento na adaptação pra que a gente não queima e a planta se debilite então adaptou tá com sol muito escaldante vai adaptando aos poucos a gente não tem pressa né suculenta ela não vai ali se transformar da noite para o dia mas ela pode sim morrer da noite para o dia então peguei a plantinha adaptei depois de 15 20 dias começo a inserir em sol pleno para ver se ela suporta não suportou tira começa de novo a coloca num lugar onde não tenha tanta incidência de sol para que ela né vai ali conseguindo se compactar armazenar a água né a hidratação e não sofra tanto já suculentas que têm folhas grossas grandes né fortes robustas tem uma grande capacidade de armazenamento de água essas depois de adaptadas elas resistem o sol o dia inteiro então essas que vocês estão vindo aqui são plantas que estão ficando da sete da manhã às 16 horas no sol exceto tacitos belos que eu a mantenho mais ou menos com as quatro quatro horas e meia de sol por dia o pompom que está muito novinho né e o dasifilum que está passando o processo de adaptação também quatro horas mas o sol mais da manhã e o sol da tarde então notou que essa suculenta começou a queimar tira do local onde ela está e leva essa planta para um lugar mais sombreado com uma luz mais direta né para que ela se recupere você consiga de novo fazer aí o processo da adaptação aí você olha lá tua planta está exatamente assim como essa se deveria olívia não dá nem pra ver que é uma olívia aqui né gente ela está queimada não essa daqui sim se queimou caíram as folhas praticamente quase perdeu a planta não perdeu porque eu vou fazer aqui a a poda dessa brotação lateral e a gente vai enraizar isso mas aqui não aqui não é uma queimadura aqui é uma desidratação pote pequeno pouco substrato seca muito rápido esse substrato e ela fica desidratada quando a planta se fecha é um é como se fosse um sentido de que vou fechar para proteger o miolo né então o miolo é mais sensível que está novinho então ela tem essa condição ela faz esse fechamento para que a planta ela não morra e o que que eu devo fazer quando acontece isso coloca essa planta numa meia sombra e faz a rega faça a rega dela ela vai voltar viu que não tá legal tira o substrato replanta ela novamente e começa todo o processo adaptativo de novo aí com o passar do tempo com a hidratação dela ela vai abrindo né mas não tem problema aqui tá legal não tá ruim assim é só hidratar a planta para que ela volte ao normal então aqui acho que gostaram muito desse sol aqui assim tão tendo uma condição muito legal olha a shira a hot chocolate então são plantas que tem uma capacidade de armazenação de água muito maior aí adaptamos e elas estão lindas maravilhosas chihuahuenses postei no instagram hoje ai detalhe gente rosa de pedras suculentas tem instagram vai lá eu posto muita identificação de suculentas muita floração tem muita coisa legal lá como é mais prática mais rápido então a gente consegue suprir mais de conteúdo lá né essa asta rosê é uma planta linda 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 tem uma necessidade muito grande de sol né então se dá muito bem nesses dias de calor intenso crassula capitela lindíssima também quanto mais sol após adaptação fica super bem sedum dasifilo um dos meus queridos esse sedum deixa eu mostrar aqui para vocês de pertinho está aqui num processo de floração olha que coisa mais linda muito compactado então quais os cuidados que a gente tem que ter coloca num pote pequeno e deixa as folhas em cima cobrirem os talos lá de baixo porque se os talos queimam se ficam expostos por serem fininhos eles acabam queimando e você acaba perdendo a planta né por não se atentar a isso e olha a floração gente fala assim na coisa mais linda hoje aqui está gostoso está um ventinho bom vocês devem estar ouvindo aí na câmera né no vídeo olha que gostoso que tá mas chuva aqui nada tá só muito sol então dasifilo um cuidado com o caulezinho aqui também o tostão rosa se adaptou muito bem já está no sol pleno por ser variegata no começo a gente tem que ter um cuidado para que não fique não frite no sol né o processo de adaptação tem que ser um pouquinho mais lento as crássulas sofrem muito principalmente a hemisférica tem que tomar cuidado senão ela queima com facilidade aqui a pain tem de frios planta com folha muito fina também fica lindíssima a coloração dela é perfeita porém tem uma necessidade de adaptação mais lenta então não já chegando colocando ele deixando três quatro horas dependendo da incidência do sol aí na sua região porque que eu falo incidência de sol aí na sua região por exemplo eu vim pra cá arujá tá sol mas não é tão forte quanto aqui no interior eu sempre converso com a com a vanessa aqui de prudente com a as amigas que cultivam aqui né e tem realmente essa diferença então lá no norte nordeste a gente sabe que tem uma incidência muito maior então os cuidados devem ser diferentes e aqui o meu cultivo é uma referência para vocês adaptarem o cultivo de vocês quem se deu muito bem aqui é que se deveria jet beats adorou essa condição de sol escaldante adaptamos ela está muito bem amonimaker variegata por ter muita variegatação então falta clorofila que aquela parte que absorve a energia solar então se puder só da manhã e só da tarde para amenizar aqui o sofrimento da planta mas não deixem de dar sol para a planta é uma necessidade que elas têm ó vou tirar aqui pra vocês verem tá com uma ó quando tem essas manchinhas aqui olha você vê como elas sofrem mais né olha como fica estressada então só tira gente quando o fungo está numa folha o olho negro está numa folha é só retirar não tem problema tá tirar no local que já está encerrando ali o problema aqui eu tenho a rosulária platifila é uma planta de folha fina mas se adapta muito bem ao sol pleno mesmo ele em condições ou regiões mais quentes essa planta é usada no exterior para cobertura de telhado é que aquelas pessoas que fazem o telhado verde ela fica perfeita se adapta muito bem e tem uma floração muito bonita né então adaptação aqui a silver star linda essa planta se adaptou muito bem ao sol pleno quanto mais ao sol mais rosadinho ficam essas pontas dela a mcdougalli se adaptou muito bem também porque tem uma condição de armazenamento de água como eu disse a vocês muito maior do que os outros eônio cedifolium cedifolium ou cedifolium ele se adapta muito bem ao sol também mas quando está com a folha muito fininha pode queimar sim gente queimou a planta tá lá se aconteceu como essa daqui a gente vai fazer o que vai fazer os cortes dessas rotações laterais e deixar para enraizar né tenta ver ali se o miolo tá bom limpa bem tira do sol coloca num lugar mais sombreado mas com muita luminosidade até que ela se recupere queimou uma folhinha outra tira o pé também vamos colocar lá no local onde ela possa se recuperar para você voltar a fazer adaptação e ela se recupere bem e se adapte bem momoca mandala citrus uma planta lindíssima se adaptou super bem o eônio arbóreo antropurpúreo também se adaptou muito bem não tive problema ele já estava adaptado lá na minha casa ele só veio para cá então não teve desaceleramento então tá super bem aqui a camaleon também então é isso gente o que eu tenho para falar para vocês é o que adaptem as suas plantas observem as suas plantas hidratem suas plantas tem sombrite ótimo não tem fique atento o que vai evitar a sua planta queimar é a observação olha a peperômia como tá linda a gente olha uma planta simples mas é sensível né dessa sensação mas não ela tem uma grande capacidade armazenamento de água pedra da lua então gente ama esse sol mas após a adaptação como todas as outras eu já mostrei para vocês que eu queimei várias essa planta é que eu as recuperei mas elas queimam sim sempre vivam adora clima semiárido que é igual deserto né bem parecido então eles não tem sentido aqui nenhuma dificuldade e espero que eu tenha conseguido passar para vocês algumas condições se tiver dúvida já deixa aí nos comentários falam que vocês gostaram acrescentem o que vocês acham que deva ser feito olha que velha bela essa daqui a rua daniel se dá super bem mas ó já deu uma boa fechada ali tipo tô desidratando então fique atento desidratou regue vai regar após o sol se pôr para que não cozinhe essa raiz e sempre hidratação abundante muita água substrato drenável para que essa água não vire um encharcamento tá e é isso vou finalizar por aqui espero que vocês tenham gostado é simples e improvisado mas com muito carinho um beijo a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo não esquece de deixar o like tá gente e vai lá no insta falar um oi pra mim beijo eu esquece de deixar o like tá gente e vai lá no insta falar um oi pra mim não esquece de deixar o like tá gente e vai lá no insta e não esquece de deixar o like tá gente e vai lá no insta falar um do tipo de música